Uma sacoada de fruto, posso falar bem a verdade? Eu sou daquela que acaba o shampoo, eu boto água dentro do chacoalho Não sei quem é que tem que decorar, então olha que tem que tomar muito, eu odeio! Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vim gravar pra vocês produtos acabados, isso mesmo Eu tenho muitos produtos acabados aqui numa sacola que eu tô juntando desde o começo do ano Então, janeiro, fevereiro e março e agora esse comecinho de abril Eu tô juntando pra vocês alguns produtos que eu usei e que acabaram Então temos aqui uma sacolada de produto, olha isso Aí eu ia deixar acumular mais e eu pensei, cara, não vou deixar porque senão não vou conseguir falar sobre os produtos com as pessoas Então deixei essa sacola aqui Talvez eu traga esse vídeo de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses Que é mais ou menos o tempo que eu levo pra encher uma sacola dessa de produtos acabados Vocês veem que eu tenho muito produto, mas eu também uso muita coisa Uma coisa que eu não trouxe é tipo assim, ah, sabonete, pasta de dente, essas coisas assim eu não trouxe, tá? Eu trouxe mais produto de beleza, shampoo, essas coisas mesmo Desde já não sai daqui sem se inscrever no canal E também me siga lá no Instagram pra conferir o meu dia a dia E também conferir muitas dicas de beleza no Produtinhos da TAN Como vocês viram, tem muita coisa aqui na sacola, então eu vou pegando aleatoriamente pra falar com vocês Começando por essa água micelar aqui da Ruby Rose Eu gosto bastante dela Eu comprei, se eu não me engano, na 25 de março e eu paguei R$8,50 O que eu lembrar e tiver preço eu vou falando, mas senão não vou falar porque eu não lembro de tudo Até porque se acabou esse ano, provavelmente é coisa do ano passado ainda, tá bom? E aí eu gosto muito desse tamanho porque eu acho super prático pra levar em necessaire de viagem Ele tem 120ml apenas de produto E é um produto bom, eu gostei e eu recompraria, tá bom? Vou falar pra vocês os que eu gostei ou não gostei Esse shampoo, gente, eu recebi ele da Revier Ele é um shampoo com densificador de volume, né? Então ele densifica o diâmetro dos cabelos finos E eu gostei bastante, mas quando ele chegou, gente, ele derramou na embalagem E tava tipo por aqui já, ele ficou só a metade Porque a outra metade vazou tudo, tudo, tudo dentro da caixinha que ele veio Infelizmente não foi lacrado na hora de enviar e eu consegui usar só a metade Mas valeu a pena, eu gostei bastante, eu senti que ele limpa bem o cabelo Outro produto que inclusive mostrei pra vocês até naquele vídeo do spa É esse produto aqui da Natura Ele é um shampoo de limpeza profunda Vocês vão ver que eu acho que o que mais tem aqui é shampoo Porque eu uso muito shampoo Esse daqui é de limpeza profunda, da Natura Plante Ele é para cabelos bem limpos e sem resíduos Eu gosto muito, mas eu não posso usar isso aqui toda semana, né? Todo dia Apenas uma vez por semana Porque ele realmente, ele limpa tanto que ele deixa o cabelo quase seco Mas eu gostei bastante, com certeza eu recompraria também Só não vou recomprar agora porque eu já tenho outros Mas com certeza eu recompraria Esse daqui, gente, já é o meu segundo e eu amo Ele é um mousse para banho da Nivea O meu é de baunilha E ele é muito bom, ele é um sabonete em mousse, assim Então você espirra ele na mão Uma espuma de banho, tá escrito na tampa E espalha no corpo, ele deixa a pele super cheirosa e super hidratada Macia Com certeza eu vou recomprar Eu já tinha outro desse Se não me engano eu tinha o cor-de-rosa Que acho que é de frutas vermelhas Terminei aquele Tenho esse, terminei esse E agora eu vou comprar o cor-de-rosa de novo Para intercalar os cheirinhos aí Mas eu amo, é super cheiroso Terminei este... Essa máscara aqui, gente, é uma máscara de cabelo da Live Ela é uma máscara vegana, pró-fitness Eu recebi ela também de um salão aqui de Vitória E ele é antifriz, brilho intenso e tal E muito bom, gente Eu gostei bastante Tô usando o shampoo dele Tenho o condicionador também O condicionador não, o Livin Tenho o shampoo, a máscara e o Livin E a primeira que terminou foi a máscara Porque ela não é muito grande Ela é 200ml Mas é maravilhosa Deixava meu cabelo super macio Assim, super fácil de pentear Sabe, muito gostoso mesmo Mais um shampoo, um produtinho Esse daqui é da Itália Eu sou super fã dessa marca Vocês vão ver que eu tenho muito produto da Itália Porque eu sou parceira deles Então eu recebi todas as linhas E sou super fã da marca de verdade Esse daqui é o shampoo pós-química para uso frequente Muito bom também Tenho o Livin Tenho o condicionador Que ainda não acabaram O meu shampoo é sempre a primeira coisa que acaba Porque é o que eu mais uso Desodorante Eu amo esse desodorante da Monange Gente, esse daqui é o Invisível É o meu preferido Porque ele é para roupa branca e preta Então ele não deixa aquela mancha embaixo do braço Sabe, ele evita mancha nas roupas coloridas Brancas e pretas E ele também é sem álcool, tá E é super baratinho Eu pago tipo 5 reais 6 reais no máximo nele Outro produtinho É esse daqui da Salvatore Eu gostei muito Ele é uma marca mais profissional Eu comprei lá no salão que eu faço cabelo em videira Comprei a linha toda E o único que acabou também foi o tratamento de cabelo Ele é o passo 2 Então tem o shampoo Aí tem ele E tem o Livin também Ele é para controle do pH do cabelo Gente, muito bom Muito bom mesmo Gostei bastante Mas eu acho que eu não recompraria Porque ele tem um preço muito salgado Assim, o kit é muito caro Então eu acho que Ai, me dá um pouco de dó Assim, de gastar tanto dinheiro num produto só Mas comprei uma vez Gostei E valeu a pena a experiência Outro produto que eu estava doida para testar Quando eu comprei É o meu liso ondulado Que é a linha da Tassie L Para Salon Line, gente E eu gostei bastante Não é nada milagroso Não se compara, claro, ao Salvatore Porque o Salvatore é uma linha profissional E esse daqui é uma linha, tipo assim De cuidar dos diários de mercado mesmo Farmácia e tal Mas eu gostei bastante É o meu liso ondulado É o meu cabelo Meu cabelo não é tão ondulado quanto o da Tassie Mas o meu cabelo Ele não é liso escorrido Ele também, óbvio, que não é enrolado, né Mas eu gostei bastante dele Com certeza recompraria Eu gostei do cheirinho também Ele deixa o cabelo super liso E eu gosto porque ele já é um tamanho maior Ele tem 300 gramas de produto Outra coisa que eu recebi, gente É isso aqui Posso falar bem a verdade? Eu assino a Glambox E eles mandam alguns produtos Eu odeio receber sachê e amostra grátis Em produto que você paga Tipo assim, você tá pagando a caixa Eles têm a pichorra de te mandar Um produto de 30 gramas Dá vontade de dar na cara Sabe? Ai, é pra testar Eu não tô pedindo pra testar Se for pra testar eu vou na farmácia Eu pego as amostras de graça na farmácia Se eu tô pagando eu quero receber produto grande Não sei Tipo assim, entende que eu não sei da opinião Porque em 30 gramas eu usei em uma lavagem no meu cabelo Não sei se fez diferença Não sei se valeu a pena Não sei nada Porque 30 gramas não dá pra testar bosta nenhuma Então assim, não sei se foi bom Chicas Dose, deleta danos, ação condicionante Reconstrói, nutre e repara em um minuto Fez efeito? Não sei Porque eu testei um dia e acabou o produto Entenderam por que eu odeio sachê? Usei, gente, da Amavia Esse shampoo aqui de caviar Muito bom Ele é shampoo ultra nutritivo Com ação profunda e imediata Muito bom Então ele é assim Ai, ó, eu cheguei de arrancar o negócio, gente Ele é de abrir aqui Mas eu cheguei de arrancar Porque eu sou daquelas que acaba o shampoo Eu boto água dentro Chacoalho e taco na cabeça pra usar até o último Então eu até arranquei o biquinho dosador dele E eu gostei muito desse daqui Com certeza recompraria Mais um desodorante da Monange Esse daqui é o hidratação intensiva de extrato de oliva E ele é muito bom Hidratação 48 horas Não sei quem é que fica 48 horas sem tomar banho Pra não repassar o desodorante Mas, né, vai que Muito bom também Adoro os desodorantes da Monange Eu tenho vários de todos os cheiros E eu usei todos e aprovo todos Aqui temos o shampoo Da mesma linha da Tassi Que eu falei pra vocês Que é o meu liso ondulado Ele revela ondas e mantém o movimento Gostei bastante dele também, gente Continuando, gente Esse daqui é um hidratante de banho com enxágue Nossa, mas isso é velho Num tanto, gente Num tanto Que tava aqui guardado E aí eu achei ele Falei, ah, vou usar Foi bem quando eu comecei a descobrir Esses hidratantes de banho Assim, que nem o da Nivea, sabe? Eu amo Esse daqui é um hidratante de banho Com enxágue de morango e leite É o cheiro mais delicioso Que eu já vi na minha vida É isso aqui, gente Ele é do Boticário Mas ele já saiu de linha Não sei se tem outro Que substituiu ele Mas ele saiu de linha Nossa, ele é maravilhoso Juro, gente É o cheirinho mais gostoso Eu queria sair do meu banho Todo dia cheirando isso aqui É maravilhoso Outro produtinho Esse daqui eu também Ó, tem até um cabelinho pendurado aqui Esse daqui é da Eudora, gente Eu comprei Ele é Reconstrui os fios Ele é uma máscara para cabelos danificados Com óleo de argânica e queratina Gostei dele também Ele tem... Ele encontra em farmácia Eu já vi ele em algumas farmácias Então se vocês não quiserem pedir Pela revistinha da Eudora E eu gostei bastante dele Eu achei que ele deixou meu cabelo bem lisinho Bem hidratado Soltinho Gostei bastante Mais um desodorante da Monange Como pode ver Parece que eu uso um por mês, né? Porque temos três aqui Em três meses É um por mês mesmo Então esse daqui É o de frutas vermelhas Eu amo esse cheirinho Eu amo de paixão esse cheirinho Muito gostoso Mas eu sempre estou intercalando os cheirinhos aí Como vocês podem ver Terminei também, gente A máscara capilar ultra nutritiva Ação profunda e imediata Da mesma linha do shampoo Da linha caviar Da Amávia Que é uma máscara capilar ultra nutritiva É muito bom também Gostei pra caramba Eu gosto desses assim Porque eu não uso tanto condicionador Sabe? Eu uso muito mais máscara Pode ver Eu acho que não tem nenhum condicionador aqui Porque eu quase não uso Então eu gosto muito de máscara, gente Sou apaixonada Desde que eu era loira Lá em 2014 Eu sempre uso máscara no banho Quase não uso condicionador Deveria usar depois da máscara? Deveria Mas não é sempre que eu uso Mas ó Tá cavando um lá no meu banheiro Pra vocês não dizerem que eu não uso, tá? É... Esse daqui, gente Até foi a minha amiga Maíra Que deixou aqui em casa Esse eu não usei inteiro Ela deixou um restinho E eu experimentei Mas eu amo esse gel de limpeza Eu já tive aquele bem grandão Que tem um pump em cima Que você aperta Maravilhoso É da La Roche Ele é um gel de limpeza profunda Antioleosidade pro rosto É um sabonete em gel Muito bom Mas esse daqui Quem usou foi a Maíra Ela deixou um restinho aqui em casa E eu aproveitei pra terminar de usar Mas como eu já tinha usado Eu trago pra vocês Porque realmente vale muito, muito a pena Esse produto Outro produto que eu usei também Foi esse aqui Da Kerastase Ele é um Elixir Ultimate Ele é da Kerastase Elixir Ultimate Le Mask E ele foi bom Assim, ele é bom pro cabelo Hidrata e tal E tal Mas tipo, não vale o preço Na minha opinião, tá gente? Eu paguei muito caro nele também Tipo, isso aqui custa, sei lá Uns 200 reais um treco desse E tipo assim Não faz milagre, sabe? Tipo assim Ah, foi bom? Foi Mas tipo, acho que cortar as pontas do cabelo Deu um resultado mais bonito pro cabelo Do que usar uma máscara dessa Pra reconstruir os fios, entende? Gostei Mas não achei assim que super valeu a pena não Outro produto, gente Que eu usei é esse daqui Ele é da Love Beauty Planet Que é aquela marca que tem em farmácias Assim Esse daqui é uma máscara de tratamento De dois minutos Ele é de óleo de coco Com Ylang-ylang Nem sei o que que é isso Mas o seguinte Eu comecei a usar essa Esse produto No Chile O ano passado eu fui pro Chile Fiquei oito dias no Chile E eu levei ele Pra usar no meu cabelo Ele e o shampoo Só que a água lá do Chile É uma água Extremamente diferente Da água que a gente tem Aqui no Brasil Sim, lá Eu não sei se o pH é mais alto Se é mais baixo Se a água é mais ácida Menos ácida Eu não sei o que que é Mas a água é extremamente diferente E cagou o meu cabelo todo Então assim Eu usei isso daqui Praticamente inteiro lá no Chile Sobrou só um restinho embaixo Que eu nunca mais tinha usado Porque eu tinha odiado Porque tipo assim Meu cabelo ficou extremamente seco Nossa Eu parecia uma vassoura De palha E aí eu falei Ah, não vou mais usar Mas aí como ele tava bem no finalzinho Eu terminei ele agora esses dias Pra me livrar do frasco mesmo Só que eu não sei dizer pra vocês Se o produto é ruim Ou se a água do Chile não ajuda Porque isso eu tenho certeza A água do Chile não ajuda Tanto que se você vai pro Chile Tem produtos no mercado Pra você comprar produtos chilenos Pra água do Chile mesmo Assim, sabe? Porque realmente Não é a mesma coisa aqui do Brasil Nem de perto Mas Então eu não sei dizer sobre isso Muita gente ama Muita gente gosta desse produto Dizem que é muito bom Mas a minha experiência Por enquanto Ainda não foi tão satisfatória Por causa dessa experiência Pretendo comprar Outra linha Pra experimentar Eles tem várias dessas linhas Né? Esse daqui é o de óleo de coco Mas tem Uma linha que é a cor de rosa Enfim Outras linhas E Talvez eu compre Quando acabar um pouco Dos produtos que eu tenho lá no banheiro Talvez eu experimente Uma outra linha Da mesma marca Pra saber se realmente é bom Aí Outra Trequinho de nada Que veio na Glambox Foi esse Balai Oriente É um shampoo Também não sei dizer pra vocês Se funcionou Porque Sacha eu não consigo ter experiência Testando uma vez E pra finalizar Gente Eu amo isso daqui Ele é um sabonete Esfoliante De limpeza profunda Da NIDS Eu comprei na farmácia E eu sempre deixo Um esfoliante desse no banho Toda vez que eu estou maquiada Como é o caso de hoje Eu lavo meu rosto no banho Passo o sabonete Para o rosto no banho E esfolio a pele no banho Então eu usei isso daqui todinho Amei De paixão Muito bom Não vou recomprar esse Porque eu já tenho outros Mas quando os outros acabarem Esse daqui com certeza Seria uma recompra Porque eu gostei bastante dele mesmo E acabou gente Minha sacola Tá vazia Espero muito que tenham gostado Gente Dos produtos que eu trouxe pra vocês Da minha experiência Mostrei pra vocês O que vale a pena O que que não vale O que que vocês acham legal O que que vocês não acham Espero muito muito Que tenham gostado Viu Eu adoro compartilhar Coisas sobre produtos Com vocês E pra saber mais Sobre esse mundo De beleza Produtos e afins Me sigam lá no Instagram Do produtinhos da Tami Eu tô sempre falando De produtos com vocês Por lá E também gente Me sigam no meu perfil pessoal Que é o Tami Baseje Porque lá eu posto Coisas do meu dia a dia Posto coisas Lifestyle mesmo Que vocês acompanham bastante Aqui no canal também Um super beijo Deus abençoe vocês Não saia daqui Sem se inscrever Por favor Não saia daqui Sem se inscrever Pra gente aumentar aí Essa família E quem sabe um dia Bater esses 100 mil De uma vez Não é? Um beijo Até Tchau